E a gente muda de assunto para ver quais são as vagas de emprego disponíveis na região. Veja no quadro oportunidades. O Cine de Anchieta está com 107 vagas de emprego. Há oportunidades nas seguintes funções. Ajudante industrial, ajudante de serralheiro, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de mecânica de autos, auxiliar de vendas, caldeireiro de fabricação, chapeiro, chefe de cozinha, consultor técnico automotivo, cuidador em educação especial, estagiário de educação física, mecânico de motor a diesel e soldador, entre outras vagas. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Informações sobre as vagas disponíveis 2835363488. A Prefeitura de Guarapari abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 10 estagiários do ensino médio para atuar no projeto facilitador turístico. Podem participar jovens de 15 a 18 anos e a bolsa auxílio é de 45% do salário mínimo, com cargo horário de 20 horas semanais. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo estudante entre os dias 13 e 18 de outubro, no setor de protocolo da Prefeitura, no horário de 9 às 17. O edital completo está disponível no site www.guarapari.os.gov.br. Informações 3362-3005. Uma loja de moda praia no centro está contratando estoquista, operador de caixa, vendedor. Os interessados devem entregar o currículo com foto na loja, que fica na Praia da Areia Preta, número 330, no horário de 9 às 19 horas.